Bom, eu queria começar esse vídeo perguntando se vocês lembram do Izumo e do Kotetsu, mas eu acabei de lembrar que eu coloquei os dois na thumbnail. Então, se vocês clicaram aqui, provavelmente vocês viram e já recordaram. Mas, antes de ver a thumbnail, vocês lembravam do Izumo e do Kotetsu? Deixe aí nos comentários. E aproveita também esse comecinho do vídeo pra me seguir lá no Instagram, tá? Se você ainda não segue, aperta aí e segue, porque a gente sempre interage por lá. Às vezes, eu faço uma enquete e dois spoilerzinhos dos vídeos, então não perdes a chance de estar mais juntinho. E também, se não estiver ainda dentro da comunidade do Discord, entra lá no canal do Discord do canal. Tá aí na descrição. Então, avisa os dados agora sim. Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu sou o Carlos SF, o seu próprio PlayStorm 4 do YouTube. E hoje, a gente tá aqui pra falar de um Ultimate bem particular aqui desse jogo. Ultimate secreto, talvez, ou não, né? Esquecido, sim. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando desse Ultimate, que conta com a participação de dois personagens esquecidos que não estão no jogo. Que são eles, Izumo e Kotetsu, como vocês já viram na thumbnail. Então, vamos procurar aqui a fotinha do Izumo e do Kotetsu. Então, ó. Temos aqui o Kotetsu e temos aqui... Opa! Aqui temos o Kotetsu e aqui temos o Izumo. Dois personagens aí de Konoha que estavam junto do Asuma Sarutobi e do Shikamaru Nara. Lá na missão do Asuma de derrotar o Hidan e o Kakuzu, que infelizmente não acabou bem pro nosso fumante, né? E, bom, velho. O Izumo e o Kotetsu, eles sempre estão juntos. Eu não entendo como não tem uma imagem dos dois aqui no jogo. Eu já dei uma olhada antes. Então, em uma partida, a gente vai ter que usar um. E na outra, a gente vai ter que usar a imagem do outro. E, claro, não é só a imagem porque os dois personagens não estão presentes no jogo. Mas, sim, eles compõem o Ultimate Jutsu que a gente vai mostrar. Então, quem a gente vai primeiro... Vamos aqui pela ordem, né? Vamos primeiro com o Kotetsu e depois a gente vai com o Izumo. E, bom, já dando um spoilerzinho aqui, sim, pra atacar esse infinito secreto aí do Izumo e do Kotetsu. Você vai ter que estar com o Shikamaru e com o Asuma. E pra não perder a tradição aqui dos mini-tutoriais, pra você que quer aprender uma coisinha um pouco acima do básico, assim. Pra, sei lá, se você quiser jogar Shikamaru na ranking, qualquer coisa do tipo. Vamos aqui aprender o infinito e o cancel do Shikamaru. Então, vamos lá. Como pra cima, quinto hit. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse daí é o infinito do Shikamaru. Quando ele solta a armadilha lá no céu, você pode pular aqui também. Três, quatro, cinco. Pode tacar o item. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode tacar outro item. Dois, três, quatro, cinco. Como eu falei, todo tipo de item funciona. E, obviamente, você também pode tacar um Ultimate Jutsu. Olha aí. É isso aí. Mas, claro, né, se você é fã aqui do canal, você já assistiu o vídeo dos melhores combos infinitos, você já sabe disso. Também sabe que o Shikamaru, ele tem um combo infinito no combo aéreo dele. Então, a gente pula um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E assim a gente vai no combo infinito do Shikamaru. E outra coisa muito interessante de se fazer com esse Shikamaru é usar aqui esse hit, né, do infinito do combo pra cima pra tentar tomar vantagem em diferentes ocasiões. Então, mesmo que a gente esteja muito longe, olha, dois, três, quatro, cinco, a gente pega o nosso adversário e pode acabar entrando ali com o Dash. Então, mesmo que seu adversário esteja defendendo, vou botar aqui a defesa dele pra gente ter uma noção melhor. Mesmo que seu adversário esteja defendendo, você pode tacar isso daqui, porque olha quanto ele tira ali, entendeu, de dano. Você vai tacar um item aqui, ó, já resetar. E aí você faz uma pressão na defesa bastante concisa com o Shikamaru. Você pode trocar também. E aí eu dropei total. Então, vamos mais uma vez aí. Gente, olha aí. Ultimate do Asuma pegando. Coisa linda de ver. E aí, outro fato curioso, legal, pra esse vídeo é que a gente tá uma vitória de duas mil vitórias na ranqueada. Será que ela vai chegar nessa partida de agora? Quem será que terá o privilégio de nos fornecer a vitória de número dois mil? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok, tutorial aprendido. A gente vai usar aqui o nosso querido Shikamaru Nara. E junto a ele, vamos lá. Eu só vou mudar a roupinha do Shikamaru, vou deixar ele sem guerra. Qual é a diferença? Será que tem alguma diferença? Ok, né? Não vou usar ela sem guerra aqui. Ó, tem o Shikamaru de terno também. Não, não. Vamos deixar ele com a roupa normal. Será que o Shikamaru adulto, ele faz o Jutsu? É, ele deixa de fazer o Jutsu. Beleza. Vamos usar o Shikamaru aqui com a roupinha normal e o Asma vivo. Ok, né? A gente já sabe o desafio é padrão. A gente vai tentar acabar usando esse Ultimate Triplo. E já vamos... O nosso adversário tá com um time bem interessante ali. Esse Rock Lee é bem legal. Mas a gente já vai punindo ele brutalmente. Agora sim, a gente pegou o nosso primeiro infinito. A gente vai continuar ali o infinito. Opa, é, lagzinho. Não deixa a gente... Olha aí a gente fazendo reset graças ao combo super vantajoso que tem ali no ar. E olha aí o que eu falei, né? A gente... Opa, olha aí mais uma vez. Eu não precisava nem ter usado o Dash ali e gastado o Chakra. Ai, meu Deus. Bomba do Toby. Ok. Olha só. Vai Asuma. A gente conseguiu acertar ele ali com Asuma. Usamos mais um item nele. Ele gastou mais uma substituição. Ok, vamos deixar ele punir a gente um pouquinho. Porque a gente... É, droga. Ele vai acabar jogando a gente no chão. Não jogou, não. Ainda bem. Agora vamos lá. A gente vai pegar ele agora no Ultimate Jutsu. Ai, Chou de maldito, velho. Não foi o suficiente. E olha essa Wakin. Eu adoro a Wakin desse Lizinho. Ok. Ai, que droga. Tentei usar o counter. Não consegui. Meu Deus. Ai, meu Deus. Estão apanhando muito agora. Ok. Vai batendo. Shikamaru. Bom counter. Vamos pra cima agora. Atacar um Jutsu Buffer. Ok. A gente prendeu ele ali com o Jutsu Buffer. A gente escapou do Chou de... Opa. A gente ia fazendo um reset ali, mas não deu. Vem as bombas do Toby. Agora sim. Opa. Cancelzinho. Esse Cancel improvisado aí foi salvador, hein. Conseguimos usar ali o nosso Jutsu normal. E agora sim a brincadeira começa. Porque agora sim a gente tem a oportunidade de matar ele com o nosso Ultimate Jutsu Triple Secreto Esquecido do Storm 4. Vamos pra cima. Ok. Vai Asuma. Faz a doa. É. O Asuma não fez a boa. Meu Deus, velho. Eu quase dou um counter achando que ele tava apertando o botão de bater e ele não tava. Agora ele tá punindo a gente no ar. Opa. Ele vai punindo mais. E é até interessante ele punir a gente. Porque a gente precisa, né, de Barre Storm pra fazer o nosso negocinho. E eu dropei aqui o infinito porque é muito chato dar o infinito com o lag, velho. O cara é gringo e aí já sabe, né. O lag rola solto. Vamos lá tentar punir ele mais uma vez. Ele vai ser salvo com o Toby. É. O Toby mais uma vez fazendo a boa pra ele, velho. Só o suporte da gente que não ajuda. Ok. E joga a gente pra baixo. Jogou a gente pra baixo. Vamos punindo. Meu Deus. Pronto. A gente ainda conseguiu jogar ele. Não jogou. Mas olha aí. A gente vai ter que pegar a Jutsu de substituição agora. Vamos tentar trazer Kawarimi. Vamos tentar não sofrer dano. Ok. Outro bom counter. E a Barre Storm da gente agora sim vai encher. Então agora sim a gente pode tentar jogar o mais sério possível pra acabar com ele de uma vez. Agora. Vai, Shikamaru. Pega, Shikamaru. Agora. É a vez do Shikamaru. Agora a gente vai conseguir. Ah. Conseguimos. Beleza. Tá aí. Jutsu triplo do Shikamaru, Asuma e Sumo e Kotetsu. É, no caso eu falei que era triplo, mas na verdade é um quarteto, né? Devia ser técnica secreta combinada em quarteto. Aí sim. E olha ali a bandaninha do Shikamaru no braço. É isso que muda, né? Com a da guerra ele tá lá com ninja escrito no lugar do símbolo da folha. Mas tá aí. Primeiro desafio cumprido. Agora a gente vai tentar repetir o nosso feito. E conseguimos nossa vitória de número 2000. Então agora sim a gente tá com a nossa vitória de número 2000. E com a fotinha do Izumo. E eu falei pra vocês, né? Que eu ia contar uma coisa legal que aconteceu. E eu lembrei um dia desses com os stories lá do Instagram. Que pro final se não segue ainda, siga agora. Bom, o Izumo e o Kotetsu, eles aparecem ali com bastante relevância, entre aspas. No arco em que o Asuma e o Shikamaru lutam contra o Hidan e o Kakuzu. É a quarta temporada do Naruto Shippuden. Que conta com a música Closer do cantor Joe Inoue como música de abertura. E eu não vou colocar essa música aqui. Porque o YouTube pode dar copyright. Mas velho, eu já jantei com o cantor de Closer da música aí. Da quarta abertura do Naruto Shippuden. Sim, eu jantei com o japonês lá. Ok, vá. Ok, Carlos. Me disse dizer... Por que você está com tanta Closer? Comprei. Comprei a maldita. Carne. Carne. Churrasco. Agora. Agora. Obrigado. Obrigado. E velho, o cara era super gente boa. Acabou que a gente se encontrou mais de uma vez. E eu vou deixar aqui o videozinho que eu gravei com ele na época. Eu ia fazer um churrasco aqui em casa. E eu pedi pra ele gravar um video. Pra eu mandar no grupo do churrasco. Pra o pessoal comprar as carnes. Ele era super legal, velho. A gente conversou muito, muito, muito. Pra quem não sabe. A gente conversou em inglês. E velho, eu tenho muitas histórias interessantes. Como essa e histórias bem mais legais. Principalmente da época do meu ensino médio. Que eu até penso em contar as vezes. Mas não sei, velho. Se caberia num video. Então o que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Se eu devo trazer histórias legais da minha vida. Tipo essa daí. Só que claro, né? Com bem mais detalhes. Histórias engraçadas do meu ensino médio. Com gameplay de Storm de fundo. Mas vamos parar de enrolação. Vamos agora mais uma vez pro Chikamaru. E dessa vez vamos usar ele de terno, né? Ele merece. O cara joga de terno. E junto Asuma, Sarutobi, claro. Ok. Nenhum dos nossos inimigos tá de brincadeira, né? O outro também tava com um time muito bom. E esse tá com um time melhor. Ui. Melhor ainda. Agora a gente tem aqui um Sasuke Hinesharingan. A gente tem um Pain e um Nagato. Mas a gente já vai quebrar a defesa desse Sasuke. E olha aí. Como funciona bem ali as kunais do Chikamaru. Você viu, né? Ele usou o Jutsu de Substituição. Na verdade ele nem precisou usar o Jutsu de Substituição, né? Ele acabou se esquivando ali. Mas no fim das contas a gente acabou pegando. E quase a gente pega o Nagato ali também. E quase a gente escapa do Nagato. Então a gente tomou dano. Isso daqui dá pra vir andando. Meu Deus, velho. A gente acabou andando pro range do Ultimate Jutsu dele. Vamos defender esse Katon aí. Ai, bom tilt. Ele vai começar a bater. Ai, meu Deus, velho. Eu pensei que o Asuma ia salvar a gente. Mas agora sim. A gente pegou ele mais uma vez. Opa. Aí acabou vindo pra longe por causa dessa quebra de armadura. A quebra de armadura sempre prejudica. Vamos tentar dar um tilt do Asuma. Ok. Olha só. Olha aí o alcance do Shikamaru, velho. Dessa vez o Pen acabou salvando ele. Mas foi o que eu falei pra vocês. A Tuna e o Shikamaru, ela salva demais. E a gente vai batendo agora com o Asuma Sarutobi. Vamos mais uma vez aqui pro Shikamaru. Ó, nessa situação... Beleza. Ok. Tem que tomar cuidado agora pra ele não pegar. Vem pra cima. Se ele fizer o movimento errado, a gente acaba pegando. Ok. Mas fez o movimento errado pra gente. Agora a gente fez o movimento certo. Não. Ele vai tacar o Ultimate. Não tacou. Bateu. Jogou pra longe. Vamos entrar na Awakening do Asuma. Eu gosto da Awakening desse Asuma. Ele tem que bater um pouco mais pra isso. Era pra ter tomado o Pen. Ok. Esse é agarrão o suficiente. Vamos agora entrar na Awakening do Asuma. Vem Shikamaru. Faz a cobertura. Ele não vai deixar... Ele não vai deixar mesmo. Entramos na Awakening do Asuma. É um Awakening do Dungeon em questão de range, assim. Super nerfada, né? Tipo, cada um aí com suas meritocracias de Awakening. Vamos batendo. Aí... Ai. Conseguimos ali um bom counter pra baitar ele. É. E eu lembro que esse juts ele fica bem mais roubado ou não, né? Parece a mesma coisa. Vamos batendo. O Pen salvou ele. Vamos batendo ali mais uma vez. Ok. A gente conseguiu. Agora mais uma vez. Será que a gente consegue pegar? Pegamos. E a gente vai terminar com o Shikamaru. Como pra baixo. Lembrando sempre. Como pra baixo sempre tira mais dano. E a animação do como pra baixo nem acabou ali. Será que a gente vai conseguir acabar esse daqui também com o Ultimate Jutsu? A gente acabou forçando ele a usar um Kawarimi. Vamos forçar ele a usar outro Kawarimi. A gente conseguiu. Olha aí. Tá vendo, velho? Eu não canso de falar o quanto a gente acabou esquivando ali. Do Sasuke. Mas o quão OP são essas Kunais que o Shikamaru solta no meio do combo. E olha só. Por pouco a gente não fez a boa com as Kunais de novo. Aqui a gente vai conseguir tacar uma pressãozinha graças a ela. Tá vendo? Então a gente já tá com o Ultimate Jutsu normal. O Shikamaru dropado. Vem Asuma faz a boa. Agora sim o Asuma fez a boa. É. A gente tem que tomar cuidado agora. Porque a gente tá muito perto de matar ele. E a gente não pode matar, né? Tem que matar com o Ultimate. Então vamos usando o Asuma aí também. Porque quanto mais a gente troca. Mas enche a nossa barra. A gente fara o full counter agora. Ok. Vem Nagato. Ih, merda. Ele vai punir a gente. Ele vai punir a gente demais. Acho que a gente não vai conseguir cumprir o desafio nessa. Ai. Bom counter. Ok. Agora sim. Tá muito perto de encher a barra. Com mais uma troca a gente enche. Aí. Encheu. Ok. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos conseguir. Ok. Meu Deus. Vai batendo no vento mesmo. Aí uma hora a gente consegue. Agora a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Ah, que droga, velho. Agora pra gente conseguir isso daí vai ter que ser um milagre. E eu nem vi que a gente ainda tinha o item amarelo ali de quebrar defesa, velho. Meu Deus do céu. Acho que eu vou ter que cortar esse vídeo aqui. Porque vai ser muita partida pra ficar enrolando. Vamos lá tentar enrolar aqui o máximo possível. E juntar a nossa barra, né? Ok. Vai, Nagato. Ai, a gente não conseguiu o counter. A gente tem o luxo de poder apanhar um pouco, né? Quanto mais a gente apanha, mais enche a nossa barra Storm também. A gente precisa da barra Storm pra isso tomar esse caton daqui. Ok. A nossa barra Storm tá muito longe de encher. Então a gente precisa tomar cuidado. Olha só. Ele vem ali com o Nagato. O Nagato também tem as punais dele, né? Vamos fazendo sempre as trocas quando der. Olha só quanto de HP a gente tirou, velho. Agora a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos tomar esse Ultimate? Eu vou pra cima do Ultimate. Ai, meu Deus. O Sasuke livrou do Ultimate, velho. Eu ia tomar o Ultimate pra ajudar o cara e o Sasuke livrou. Ok. Nossa barra tá enchendo. Ok. Vamos acabando com ele. É. Ele não vai usar os calarimes. Ok. Tá usando agora. E o Google falando mais uma vez. Ah, vamos pegar agora. Vamos pegar. Ah, pegamos. Conseguimos. Dessa vez foi o Asuma que executou o Jutsu. Da primeira vez foi o Shikamaru e agora foi o Asuma. Ultimate triplo. Cumprimos o desafio, galera. Tamo junto mais uma vez. É. Carlos SF fala. Carlos SF cumpre. Por isso posso lutar tanto quanto for preciso. O vitorioso foi decidido. Ótimo trabalho. Cuidando o resto pra mim, tá legal? Agora finalmente eu posso dar um tempo. É, como o Asuma falou. Agora eu finalmente posso dar um tempo. Vou descansar agora. Gravei esse vídeo. Na verdade vou editar ele pra soltar o mais rápido possível. Mas é isso, pessoal. A gente cumpriu aqui mais um desafiozinho. Jogando aí com esses personagens que tem o Ultimate esquecido, né. Tá certo que alguém com certeza vai lembrar. Mas é um Ultimate muito pouco usado. Até porque são personagens não tão usados assim. O Shikamaru ainda dá pra passar um paninho. Agora o Asuma quase ninguém usa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal já sabe, né. Se gostou, deixem o like. Se não gostou, deixem o like também. Se já forem inscritos no canal, se liguem no sininho. Se não forem inscritos, ativem o sininho. Se inscrevam, se inscrevam e ativem o sininho. Breve vai tá vindo aí novidades no canal. O que será? O que será? Não percam por esperar. Acompanha lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu sempre solto o primeiro. Então é isso. Valeu, fui!